Acham que o Vitor acertou na lista? É o... Então, vamos lá, deixa eu só terminar a pergunta. É o treinador que faz a lista? São os jogadores que fazem a lista? A ordem? Você falou, ó... Eu vou bater na frente do Sormani aqui. Deixa... Sormani, espera aí. Em 94, o que se conta era isso, né? Que o Romário não fazia parte da lista dos cobradores. Mas na hora da... Não, não, eu não posso, cara. Dá pra mim, pode dar. Daqui só você teve lá. Como é que é essa parada? Existe primeiro... Ah, eu conversei hoje com fontes, como diria o Sormani, né? Com fontes lá da ESPN, do Corinthians, e assim, bateram os melhores. Os que tiveram melhor aproveitamento durante a semana. Então, provavelmente, teriam os cinco primeiros que foram os que bateram melhor, mas só que aí tem aquela conversa, você quer bater qual? Primeiro, segundo, terceiro, tal. Tem isso. Então, mas isso é entre os caras. Não é o Vitor. Não, o Vitor você pode conversar. Eu tenho, vai, eu tenho dez nomes. Eu tenho dez jogadores. Eu tenho cinco que vão bater. Que são os melhores. A ordem, ele não estipula? A ordem, então. A ordem, eles vão conversando. Quem vai bater primeiro? O que vocês acham? Aí entra o Fábio Santos. Não, deixa que eu bato primeiro. O técnico deveria ficar naquela linha lá? Com os jogadores? Porque ele fica fora. Não, porque já tá tudo definido. Já tá tudo definido. Sentir quem é que tá melhor, mais confiante. Ou perceber, por exemplo, que o Vital treinou, tá? E você olha a próxima e escuta, não dá. Mas, provavelmente, eu não tenho, não tenho, eu não vi, né? A gente não tem imagens. Mas, provavelmente, existe uma comunicação. Tem uma lista prévia dos melhores. Ó, cinco. Se passar, aí tem aquela famosa olhada. Ou eu? Vai aquele? Professor, quem vai? Aí fala, vê quem tá melhor. E aí, provavelmente, o Vital deve ter falado, não, deixa que eu bato. Mas, na hora que deu a respirada, que você viu... Ah, mas aí não tinha mais jeito. Então, aí não tinha mais jeito. Aí, o cara tava na bola. Aí, o cara tava na bola. É. Pô, volta. Não, então, mas... Seria uma disponibilidade. Mas, ele deve ter dado essa respirada ali também na... É, então. Por isso que eu perguntei. Se, de repente, não valeria a pena o técnico estar ali, tá? Mas, é permitido, né? É, mas eu acho que do meio campo até lá, porque mudou a responsabilidade. Se eu tô entre a... Na sequência de cinco, eu tenho a possibilidade do time do Flamengo errar, ou o goleiro pegar, alguma coisa assim. Se eu tô nas alternadas, né? Que é bater o erro, a responsabilidade muda. Se entre a... A pressão é muito maior. Lógico, se você está entre os cinco... Poxa, se eu estou entre os cinco, beleza. Se eu errar ainda tem... Já é difícil. O quinto é complicado. Já é difícil. O quinto é complicado. Mas o segundo, o terceiro... Talvez se ele tivesse batido o segundo, o terceiro... Na primeira lista, né? Talvez ele tivesse mais tranquilo pra bater. A responsabilidade foi muito grande ali. Não tô dizendo que ele não tenha a responsabilidade. Mas ele é normal, ele é um garoto. Mas ele teve coragem de ir lá bater. Não que os outros não tenham, né? Mas foi... Então fala sobre isso. Fala do Balbueno, do Gil. Jogadores experientes que não apareceram. É, mas eu acho que eles estavam na fila. É, Marco. Eu acho que eles estavam na fila. Mas que lugar da fila? Então, mas ali... Então... Mas ali entra... Mas ali entra, como eu falei, a comunicação. Alguém deve ter definido. Quem vai bater, quem não vai bater. Ah, ó... Bateu o... Acho que foi o... Maicon que foi o sexto, né? Não, o Maicon bateu depois do Fagner. É uma coisa que lá no estádio também a torcida, entre nós ali, a gente comentou muito isso. Mas por que que o Maicon bateu antes que o Fagner? O Fagner já tem um... Não tem um histórico positivo. Não, mas aí é o que eu falo. Durante a semana, provavelmente... Quando eu conversei com a pessoa lá, ele falou assim... Zé, durante a semana, quem bateu os pênaltis hoje foram os melhores. Aí ele me citou, agora que eu estou lembrando, a gente está conversando aqui, a gente conversa com um monte de gente e tal. Ele falou que o Roger Guedes também estava na lista para bater, mas o Roger Guedes já tinha saído. Você teria tirado o Roger Guedes do jogo? Não, também não. Eu deixaria... Também a hora que ele saiu, eu achei muito esquisito. Se eu tivesse que fazer uma opção entre Roger Guedes e Yuri Alberto, o Roger Guedes para mim, sempre. Sempre. O Roger Guedes, no bom sentido, pelo amor de Deus, que a gente tem que tomar cuidado com tudo que ele fala. O Roger Guedes é mais malandro, incomoda mais. Ele é chato, né? Ele é chato, ele é muito chato. Ele parte para cima, ele incomoda o adversário, ele está querendo pedir a bola e tal. O Yuri Alberto, eu achei ele um bom jogador, mas é mais um cara ali que espera a bola chegar, um cara que finaliza mais do que cria. O Yuri Alberto não tem um contra um. O Roger Guedes tem aquela rabiscada, tem o cara que incomoda. Então, isso na minha concepção. Então, está explicado, Sr. Mani. Você vê que não é só... Conta muito o jogo, né?